Maria Sampaio celebra 5 meses vida da filha, sorriso maravilhoso. Ponto e vírgula Maria Sampaio recorreu ao Instagram este fim de semana para celebrar o dia do pai e os 5 meses de vida da filha Caetana. Ponto e vírgula Maria Sampaio partilhou um novo registro fotográfico amoroso da filha no Instagram. Os fãs ficaram derretidos com a fofura da menina. Ponto e vírgula 5 meses de caluzinha e excedente que quer sair mas não sai feliz dia papá. Contem aí os segredos para os dentinhos, escreveu na legenda. Ponto e vírgula os elogios à fofura da bebê foram imediatos. Ai que eu não aguento tanta a doçura. Beijinhos aos três. Que linda. E o sorriso, então, é qualquer coisa. Parabéns aos papás babados. Beijinhos, que bebê tão linda e que sorriso maravilhoso. Muitas felicidades, são apenas alguns dos exemplos.